Música Samanta já tá lá, ó, trolando um cara que tá sentadinho na cadeira ali. Ela vai começar a reclamar comigo do relacionamento, dizer que tá tudo errado no relacionamento e depois eu vou chegar lá e ela vai ficar um amor comigo. Vamos só ver como é que ficou isso. Foi? Aí como eu falei, tipo, não tá legal o relacionamento. Mano, tá muito desgastado já. Tipo, é ciumento, não posso fazer nada, sabe? Vim até pra praia, cara, pra esparecer um pouco. E assim, eu já tô prestes a terminar, porque eu já traí ele, inclusive com o irmão dele. Aí, tipo, eu não posso usar certos sutiãs, mas um dia eu vi que ele tava com um sutiã meu, sabe? É o melhor sutiã que eu tenho, é um todo rosa, rendado, lindo. Vai se despedindo, delegando a ligação pra começar a desabafar com ele. Vou ver se eu compro uma água de coco aqui do lado, tá? Beijão. Não, depois eu tô em casa. Tá, tchau. Começa a ficar lamentando agora. Que situação, hein? Vou fazer uma água de coco gelada. Não, depois eu pego. É que eu tô... Passando. Ai, nossa, eu tô... Tá complicado. É que eu tô lá pra gente conversar. Falar assim, nossa moça, que situação, né? Nossa, moça, que situação, né? Namoro, assim, complicado, né? Não sei se você ouviu que eu tava desabafando aqui, mas eu tô tão perdida. É, eu acho que você chegou, viu? Que eu conversei um pouco com a minha irmã, né? Eu tô num relacionamento muito ruim, ciumento, possessivo. Não me deixa fazer nada, fica me privando das coisas. Se ele souber que eu tô aqui, já é motivo de briga, sabe? Aí eu me sinto muito mal. E, tipo, a gente tá de casamento marcada. Você tá com um banho do Santana? Eu? Eu tô com 23. O que é que o senhor acha que eu devo fazer? Não? Tô aqui pra desabafar. Ai, eu vou ficar um pouco em pé, tá? Tá me entendendo? Sim, entrar num consenso, a gente conversar. Sim, eu já aceitei, mas eu não devo falar assim no dia do casamento. Eu não devo me casar, não. O que é que o senhor acha que eu devo fazer? O senhor acha que eu devo aceitar, que eu devo largar ele? Eu gosto, porque aquela coisa eu já pego. Mas, assim, real, real, eu tô com nojo. Eu não quero mais nem ir pra cama com ele, sabe? Eu já peguei até o irmão dele. Olha isso, você pega o irmão dele, pra você ver que não tá legal. Eu não posso casar com um cara desse, sabe? Eu já tô até com outro cara, você se chama Ricardo, ele. Esse aí é legal. Tem pegada, sabe? Tem pegada, ele me pega de jeito, é melhor. É, ele tá com uma onda agora de ficar pegando minhas calcinhas. Uma onda de pegar minhas calcinhas, eu não sei não. Eu acho que essa pessoa tem um problema. Você acha que ele tem problema? Eu não sei, uma pessoa perfeita, santa, não faz um negócio disso. Não, não faz. Não, ele não faz isso. Mas, eu acho que você tem razão. Porque eu vou ter uma conversa com ele, mas vai ser pra terminar. Porque eu sou tão novo pra passar por isso, sabe? Tá o contizão. Ah, olha ele ali. Descobri que eu tô na praia. Ele ali. Oi, amor. Não tem que achar de jeito nenhum. Não, não. Tudo bem. Esse é o Rodrigo, esse aqui é meu amigo, olha. E aí, cara? Rodrigo aqui na praia. De boa. Mas a gente tá te casando comendo macado. É uma princesa, né? Quer que eu pegue duas cadirinhas e deixe com você? Ah, pode ser. Isso é o amor da minha vida, sabia? Não, eu vou casar com ela. A gente vai casar, vai até macado já. Isso aqui é meu tesouro, sabe? Isso eu amo tanto. E no meu self, nossa, por favor? A gente quer registrar que a gente vem aqui na praia. Você acha que a gente faz um casal bonito, moça? Ah, eu acho. Tem futuro, a gente? Eu quero ter dois filhos, amor. Depende de você, gente. E amor, eu tava aqui conversando com ele o quanto eu gosto de você, o quanto a gente tá bem. Conta pra ele, moço. Ela tava falando bem de mim, foi? Puxa, olha o sonho. Puxa, olha o sonho. Você vai falar um negócio até? Eu, 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 o timidinho também, eu vou, então vocês dois, vou deixar vocês dois. Não, mas o que foi que ela tava falando? Mas olha, ele é ciumento, hein? Ela tava detalhada com a minha cara, né? Ele é ciumento, hein? Ela falou o que? Ela falou o que de mim aqui, meu? Ela falou que tá com o casamento em breve. Foi? E mais o que ela falou? Eu vou te chamar aqui agora, que foi que você chegou. Ela, 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 ela... Não, agora eu vou falar. Eu falei que você é um gostoso pra ele. Ela falou isso, foi? Eu vou deixar vocês aqui. Ah, não, 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 peraí, 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 peraí. Ela disse que, ela falou isso também, mas tu falou pra ele. Ela disse que eu era um gostoso, foi? Eu vou. Você vai no nosso casamento. Oi, irmão. Sou, sou, porra. Com satisfação. Satisfação, velho. Meu nome é Denilson, o trabalho é. Denilson, valeu, Denilson. Rapidinho, amor, é, é... Deixa eu só pegar um negócio no carro ali. Ah, vai lá. Vou pegar um negócio no carro. Vem cá, olha ali rapidinho, ó. Estamos no show. É pegadinha, moço. Você caiu, né? Nossa, moço, que situação, né? Um namoro, assim, complicado, né? Eu não posso usar certos sutiãs, mas um dia eu vi que ele tava com um sutiã meu, sabe? Eu? Eu tô com 23. Você tá precisando, tem que fazer isso aqui. Chamar ele pra conversar. Eu não devo me casar, não. O que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo aceitar, que eu devo largar ele? Eu já peguei até o irmão dele.